olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal veja bem o tempo está para chuva e eu quero aproveitar quero mostrar para vocês como vocês conseguirem um pé de amoreira aí no seu quintal ou até mesmo na varanda do seu apartamento bom então vou mostrar para vocês a simplicidade e vocês conseguirem através de um galho de amoreira você vai plantar em um vasinho e vai ter um resultado sensacional foi assim que eu fiz com esse pé de amoreira peguei um galhinho fininho e plantei aqui e tá esse pé de amoreira gigante viu olha só aí há uns 4 ou 5 anos atrás 4 ou 5 anos mais ou menos eu peguei um galhinho mais fino do que esse aqui ó e fiz o plantio e pegou então eu vou amora você é muito fácil de pegar então eu vou cortar aqui um galhinho aqui de uns 20 centímetros mais ou menos e vou pôr do lado desse baldinho para crescer tudo junto né lá depois eu planto e prontinho prontinho então aqui eu serrei aqui uns galhinho aqui eu vou colocar aqui ó um do lado do outro vou aguar só os galhinho aqui ó e vamos ver o que vai dar né esse aqui vai ficar aqui também então vou aterrar tudinho aqui olha só como elas carrega bastante aí ó quem gosta muito dessas frutinhas as galinhas ó carrega bastante jogar no chão galhinho fininho assim já pega né então aqui eu vou pegar eu vou pôr mais terra aqui ó o trabalho que eu fiz aqui ó de uma serrinha que quebrou então coloquei um tubo de 20 centímetros pvc minha esposa gostou dessa invenção aqui ó e fui aqui com dura epóxi ela secou coloquei assim em pézinha ela secou tão fácil para me encerrar esses galhinho fino e nada se pode jogar fora então ele vai aterrar aqui ó um vídeo que eu não estou aparecendo só mesmo para poder mostrar pra vocês aí ele vai acompanhando aqui ó então não pode perder nada gente presente de amor aqui e agora só aguar manter molhado e vamos ver se essa mora vai pegar aqui ó aquela lá eu fiz assim ó ela pegou vou colocar aqui um pouco no lugar tem a sombra dessas plantas aqui para não pegar muito sol para não machucar muito ó a madeirinha né aqui o meu amigo manuel que tem um canal jornal do manuel do manuel eu vi ele usando pasta de dente nesses cortes aqui eu vou usar aqui aqueles que puder ir lá no canal jornal do manuel dá uma força para ele é muito é ser muito bom é meu amigo gente boa tem um canal no youtube também vocês puder faça isso olha então passar aqui essas aqui ó para não entrar fungos é segundo ele né não sei onde ele aprendeu mas ele falou que parte de dente é bom então vamos agora vamos esperar vamos aguar aí e esperar aqui o resultado né e olha só minha gente alguns de depois vamos ver como é que tá a minha muda olha só vou tirar para cá ó o baldinho tá um pouco frágil ó aqui ó e aí ó produzindo 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 assim ó você quer o galho ele enramou e aqui nas ramas já tá produzindo aí ó ó no mesmo dia eu fiz isso aqui só que esse aqui não brotou não mas vai brotar pelo jeito aqui uns brotinho aqui ó mas esse aqui eu vou vir aqui novamente coloquei na sombra coloquei na sombra dessa rosa aqui ó coloquei na sombra e ele brotou por estaquia e ele tá produzindo aí ó e aí ó por que que tá produzindo porque era um galho de uma aqui eu coloquei pasta de dente para não dar fungos ele é um galho de amora já produzindo ó vocês viram que eu tirei daqui ó tirei um galho não lembro mais mas eu acho que foi aquele galho ali que eu tirei ali tem um galho que eu tirei ó pois então aqui é minhas mudas aqui eu fiz aqui umas aqui tem um pé de banana que eu vou plantar também e aqui eu fiz algumas muda de ali ó ao porquia um abração fui até o próximo vídeo tchau minha gente aqui eu tenho um pé de abacate aqui ó plantado em balde aqui ó uma maravilha hein